Ô, cruzado, é o seguinte, ó. Chegou a novidade aqui pra negócio que tá uma moda boa ou não, ó. Pode ser? Pode ser, só se for agora, né? E aí, o que você acha? Vamos embora. Ache a aguia e mete o pau. Chega a taca. Bora. Olha o bonito isso aqui, hein. Vamos lá. E aí, então, tem aqui. Bora. Aô, companheiro. Aí é pra envergar a costela do lado esquerdo do peito. O coração bater mais doido e com o passado. Pode ser que daqui a pouco nem ligue pra mim. Pode ser que daqui uma semana você nem se lembre mais de mim. Ou pode ser que daqui um mês você aceite um pedido meu. De namorar, de casar, ser feliz e dormir bem juntinhos, você e eu. Quero te dar um anel de brilhante e declarar toda a minha paixão. Vai ser na rede da nossa varanda, ouvindo o som desse meu violão. Quis pra você uma poesia na luz acesa de um lampião. E no passeio à luz da lua eu vou pedir a sua mão. Olhe bem nos meus olhos, me abrace e um beijo seu me faz sair do chão. Porque pra mim você é a mais bela, é a rainha do meu coração. Quero viver com você alguns anos, só uns duzentos já tá muito bom. Você é a luz que ilumina meu dia, é a melodia que eu fiz na canção. É com muito orgulho que esses matutos convidam um bruto do sertanejo. Mete o pé no coxete, chega pra cá e canta com a gente, João Carreiro. Tamo juntos, Matuto, João Franco e Cassiã. Pode ser que daqui a pouco não ligue pra mim. Pode ser que daqui uma semana não se lembre mais de mim. Ou pode ser que daqui um mês você aceite um pedido meu. De namorar, de casar, ser feliz e dormir bem juntinhos, você e eu. Quero te dar um anel de brilhante e declarar toda a minha paixão. Vai ser na rede da nossa varanda, ouvindo o som desse meu violão. Fiz pra você uma poesia, na luz acesa de um lampião. E no passeio à luz da lua, eu vou pedir a sua mão. Olhe bem nos meus olhos, me abrace, que um beijo seu me faz sair do chão. Porque pra mim você é a mais bela, é a rainha do meu coração. Quero viver contigo há alguns anos, só uns duzentos já tá muito bom. Você é a luz que ilumina meu dia, é a melodia pra minha canção. Olhe bem nos meus olhos, me abrace, e um beijo seu me faz sair do chão. Porque pra mim você é a mais bela, é a rainha do meu coração. Quero viver com você há alguns anos, só uns duzentos já tá muito bom. Você é a luz que ilumina meu dia, é a melodia que eu fiz na canção. Pode ser que daqui a pouco. Você é a luz que eu fiz na canção. Obrigado.